Programa Espiritismo em Foco Pena de Morte Uma Suprema Irracionalidade Humana Dentre os escritos do Velho Testamento, encontramos a seguinte passagem O que ferir qualquer dos seus compatriotas, assim como fez, assim como lhe o fará a ele Quebradura por quebradura, olho por olho e dente por dente Qual for o mal que tiver feito, tal será o que há de sofrer Disposições, aliás, punitivas em flagrante contradição Com a mesma ordenação do Velho Testamento Pelo menos contido no decálogo Como lei divina, o não matarás A imprensa noticiou Que o governo cubano A anunciou Recentemente Que todos os prisioneiros condenados à morte no país terão as suas penas revistas Exceto alguns poucos condenados por terrorismo A deliberação de comutar apenas os condenados à morte Segundo o governo de Havana Não foi tomada por conta da pressão internacional Mas por razões, aspas, humanitárias Porém, lamentavelmente A pena capital continuará existindo em Cuba No Brasil Pesquisas indicam Que a maioria dos brasileiros é favorável à implantação da pena de morte Na condição de espírita Temos convicção De que o argumento das pesquisas não é legítimo Até porque O respeito pelos direitos humanos Nunca deve depender da opinião pública Sujeita a muitas instabilidades e quase sempre manipulações E mais ainda A experiência tem mostrado Que a pena de morte Tem sido aplicada nos países que adotam Contra as minorias sociais E contra os pobres Aos quais sempre se associa a imagem da violência Reflitamos Chico Xavier Diz ele A pena deveria ser de educação A pessoa deveria ser condenada Mas a ler livros A se educar A se internar em colégios ainda Que seja, vamos dizer, por ordem policial Diz o Chico Xavier O estado de Nova Jersey Nos Estados Unidos Tornou-se o primeiro estado americano A abolir a pena de morte Por decisão legislativa Desde que a Corte Suprema do país Restituiu a prática em 1976 Houve 53 execuções em 2006 Nos estados de menor número Na realidade Quando se fala que houve 53 execuções Em 2006 nos Estados Unidos Esse é considerado o menor número Em uma década Durante a Idade Média Muitos pensadores foram excomungados Pela Igreja Católica E com o aval ou silêncio do rei Condenado à morte Com a chegada do século XIX O advento dos filósofos iluministas O movimento contra a pena de morte Conheceu um período de franco apogeu Portugal Foi o país pioneiro na abolição Dessa execrável instituição Em 1852 Para os crimes políticos E em 1867 Para os crimes civis Paulatinamente Muitos países seguiram a trilha Dos compatriotas ibéricos Abraçando essa conquista dos direitos humanos Sobre a barbárie Tornando-se abolicionistas Porém Com o eclodir das duas grandes guerras mundiais No século XX Holocaustos E revoluções fundamentalismos E purgas de Ou a tendência Pelo menos Começou a se inverter Ou seja Uma tendência a entronizar-se novamente A pena de morte No Brasil Esta pena foi abolida Para crimes comuns Em 1979 Mas a pena capital Foi largamente utilizada E aplicada no país Até a segunda metade Do século XIX Sobre A pena de morte A aprovação definitiva Pela Assembleia Geral Da ONU Formada Por mais de 190 Estados Membros Teve 99 votos a favor 52 votos contra E 33 abstenções Com 8 ausências A resolução abre caminho Para a abolição Da pena de morte E a proteção Dos direitos humanos No mundo Lamentavelmente 99 países Ainda continuam A matar Legitimamente Ou seja Mais da metade A pena de morte Dita limpa Herdeira da guilhotina Da revolução francesa Faz parte do rol Dos costumes Que hoje Todos os verdadeiramente Civilizados Tendem a considerar Bárbaros Nos países islâmicos As execuções Continuam a ser públicas No Iraque As famílias dos condenados São até obrigados A pagar o custo Da execução Tal como na China Onde a conta Dos projéteis As balas É enviada Para a casa Do condenado Na Arábia Saudita No Qatar No Iêmen Nos Emirados Árabes Unidos Os condenados Têm o sádico Privilegio De serem Decapitados Com uma Eles chamam De cimitarra De prato Dois mil anos Passados Após a mensagem Consoladora E educativa Do Cristo Ele próprio Vítimo Dessa Nefasta Instituição Continua Se assassinando No mundo De hoje Na era Do espírito Na era Da informação Na era Da conquista Dos espaços A persistência Nesse arcaico Expediente Consistindo Em dar Aos Estados O direito De levar A termo A sua própria Vingança É No mínimo Degradante E ignorante Demonstrando A falta De ética E evolução Desses povos Allan Kardec Indagou Aos espíritos Se desaparecerá Algum dia Da legislação Humana Pena de morte Os benfeitores Responderam Que incontestavelmente Desaparecerá E a sua supressão Assinalará Um progresso Da humanidade Quando os homens Estiverem Mais esclarecidos A pena de morte Será completamente Abolida Da terra Não mais Precisarão Os homens De ser julgados Pelos homens Na pergunta 761 De O livro Dos espíritos Acerca Do tema Questionando Se o homem Tem o direito De matar Eliminando Assim Da sociedade Os membros Perigosos Os espíritos Superiores Respondem A outro Meio De ele O homem Se preservar Do perigo Que se não Atando Demais É preciso Abrir E não Fechar Aos criminosos A porta Do arrependimento Com a pena De morte Julga O homem Na sua Ignorância Das leis Da própria Vida espiritual E da reencarnação Ter solucionado O problema Social E da violência O que acontece É bem diferente Pois o condenado Irá forçado Para o plano espiritual Mas Deus Mais na realidade Voltará Inevitavelmente A terra Para prosseguir O seu corpo De crescimento Spiritual Quando assumirmos Segundo os melhores Juízes do mundo A posição de juízes E decretamos A pena de morte Demonstramos Invaliavelmente O nosso ódio E o nosso fracasso Matar criminosos Não resolve Eles não morrem Eliminar o corpo físico Não significa Transformar as tendências Do homem criminoso Seus corpos Descerão A sepultura Mas eles Espíritos imortais Surgerão vivos E ativos Pesando negativamente No ar Que respiramos Atualmente O criminoso Executado Ganha o benefício Da invisibilidade E passa A assediar Pessoas Com tendências A criminalidade Apoiando-a Causando-a Ou pelo menos Que cause Estragos No psiquismo humano Na medida Em que as pessoas Se mostram invulneráveis Psiquicamente A sua Influenciação Ouçamos a Admoestação Do Espírito Emanuel Deste raio Em definitivo A espada E o cutelo O garrote E a forca A guilhotina E o fuzil A cadeira elétrica E a câmara de gás Dos quadros De vossas penologias E oremos Todos juntos Suplicando a Deus Nos inspire paciência E misericórdia Uns para com os outros Porque Ainda hoje Em todos os nossos Julgamentos Será possível ouvir No árdio da consciência O aviso celestial Do nosso Pai divino Coordenado Por morte Ou condenado A morte Sem culpa Quem estivesse em pecado Atire a primeira pedra Falou Jesus Perante todas Essas considerações É necessário Que tomemos urgente Um posicionamento Definitivo Contra a pena de morte Até porque A violência Gera violência A educação A instrução A religiosa Aiada A fé raciocinada Garantem A solução Para os problemas Sociais Recorrer Às práticas primitivas É no mínimo Retroceder no tempo E Já deveriam trazer Ou fazer Parte Apenas do arquivo Da história Da humanidade Que Jesus nos ampare Hoje Agora e sempre Que Jesus nos ampare Que Jesus nos ampare Que Jesus te abençoe Que Jesus te abençoe Ou fazer Que Jesus te abençoe Obrigado.